E aí, pessoal, beleza? Demorei, mas estou trazendo aqui a análise desse Zenfone 5. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, ele tem um design bem diferente, tá? Com o nome Asus aqui, que bem destacado. Como vocês podem ver, ele não é tão pequeno, tem uma tela de 5 polegadas com um tamanho bem avantajado, ó, pois as bordas são grandes. Aqui, essa parte, ele é bem fino, porém ele é curvo, como vocês podem ver. Então, deixa o aparelho com uma pegada boa, bem bacana mesmo. Para quem tem a mão muito pequena, poderá estranhar, pois é um aparelho robusto. O peso dele é bem leve, pegando o aparelho. Ele pesa aí 145 gramas. Se for analisar, não é tão leve, porém, pegando o aparelho, nota que ele é bem leve. Até sente uma falta aí de qualidade. Só que isso, hoje em dia, não está muito relacionado com peso e qualidade. É um ótimo aparelho. A construção dele aqui é de plástico, porém, é um aparelho que tem um vidro aqui, Gorilla Glass 3. Nessa parte mais fina, ele tem 5.5 milímetros, tá? 1 centímetro e 3 milímetros. Nessa parte mais robusta aqui. Muito fino. Não deixa o aparelho grosso, mesmo sendo essa parte mais grossa. Ele tem aqui 14 centímetros e 8 milímetros, quase 15 centímetros, por 7 centímetros e 2 milímetros de largura aqui. Como vocês podem ver aqui também, é padrão dos produtos da ASUS. Para quem conhece aí, ó. Esse acabamento aqui que é muito bacana. Tanto nos botões aqui também, ó. Bem bonito mesmo, com o brilho aí que dá luz. Bem legal. Bom, pessoal. Nesse lado esquerdo, nós não temos nenhum botão, tá? Somente aqui para você abrir a tampa traseira. Aqui na parte de baixo, nós temos um microfone. A entrada do cabo USB ou carregador. Aqui nessa outra lateral, na lateral direita, nós temos o botão de aumentar e diminuir o volume. E o botão liga, desliga. Na parte de cima, outro microfone para redução de ruídos aí, da captação do áudio da câmera. A entrada do fone de ouvido. Na parte traseira, nós temos aqui a saída de áudio que fica nessa região aqui. Não é todo esse pontilhado aqui. Aqui, mostrando que é um Intel inside. Aqui, ASUS, como falei, bem destacado. Um LED, tá? Um flash de LED. E uma câmera de 8 megapixels, que tem aí uma tecnologia Pixel Master da ASUS. Que ela é uma câmera de 8, deixa a foto com 2 megapixels. E em baixa luminosidade, capta muito mais luz. Então, é um recurso bem interessante. Na parte frontal, nós temos aqui esse design bonito. Que muitos não acham bonito. Eu, particularmente, achei ele bonito. Porém, poderia ter aí um melhor aproveitamento da tela frontal. Aqui, cabe uma tela de 5.5 polegadas, tranquilamente. Bom, uma tela de 5 polegadas. Bem bacana mesmo. Câmera frontal aqui de 2 megapixels. Outro nome ASUS bem destacado aqui. Brilhante. A saída do áudio. Temos um LED de notificações. E também temos aqui, ó. Sensor de proximidade e luminosidade. Esses botões aqui, só embaixo aqui, eles não se acendem, tá? Poderiam ser retroiluminados, porém, eles não se acendem. No escuro, você não consegue ver. Porém, com a prática, você memoriza isso aqui facilmente. Apenas se você estiver acostumado com outro aparelho, que irá estranhar. Porém, logo irá se adaptar. Bom, aproveitando aqui, irei abrir o aparelho. Como vocês podem ver, ó. Plástico. Ele é dual chip, micro chip, esse menor. Chip 1 e chip 2. Aqui a bateria é interna, como vocês podem ver. Então, esse é a entrada do cabo do cartão SD, ó. Aceita até 64 GB. Pode expandir. Esse aqui é o modelo de 8 GB com processador Intel de dual-core de 1.6 GHz. Bem bacana mesmo. Mais potente aí, se for comparar ao Moto G. Bom, aqui nós temos a tela de bloqueio, ó. Você tem algum atalho. A câmera aqui, no caso... Vou voltar aqui. No caso, ó. Você arrastando aqui pela câmera, ele ativa a câmera mesmo estando bloqueado. Voltando aqui. As ligações não são acessadas, tá? Ó. As ligações aqui não podemos acessar. As mensagens também não. Se você desbloquear, vai sim abrir na página do atalho, tá? Ligações, mensagens... Aqui, ó. Você arrastando tem também alguns atalhos. No caso, a lanterna, sim, você pode acessar com a tela bloqueada. Isso é bem legal, ó. Aqui a memória. Você pode limpar, só se desbloquear. Calculadora, tá? Calculadora, notas e o brilho também. Você pode, ó, modificar mesmo com a tela bloqueada. No caso, quando estiver com o padrão, tá? Fica duas telas, como vocês podem ver. Arrastando vai ficar... Aí apareceu a página aqui pra você colocar o código, tá? Ou seja, a sua senha. Como eu já falei, tem a proteção Gorilla Glass. E também é uma proteção aí pra ficar menos marcas de dedo. Porém, fica também marcas de dedo. Ele mesmo tendo aí uma tela HD, eu achei que o brilho dela é um pouco baixo, tá? Em relação ao outro aparelho que eu tenho aqui. Irei fazer alguns comparativos. Porém, isso não peca. O aparelho é excelente essa tela. Muito boa mesmo. Ela tem aqui sensível à luva. Você pode ativar ou desativar, ó. Modo luva. Que ele, mesmo com luva, você poderá manusear esse aparelho, tá? A tela aqui, você poderá clicar. Bom, aqui, como eu falei, tem Gorilla Glass. Ele possibilita ficar um pouco mais difícil de arranhar. Porém, ele arranha. E também temos aqui, ó. O modo luva aqui. Dependendo aí do objeto, você também consegue manusear aí, ó. Clicar. A pontinha aqui é mais ruim. Porém, mesmo assim, ó. Pega. Não estou fazendo aqui um teste, tá, pessoal? De resistência. Bom, o ângulo de visão é bom, tá? Ó. Não é os mais legais. Irei aqui, ó. Colocar no máximo. Não gosto de colocar no máximo. Porque estrova aí na filmagem, tá? Como vocês podem ver. Irei colocar aqui na metade. Como da mesma forma que eu faço com todos os testes que eu faço. Todos os vídeos eu deixo na metade. Ó o ângulo de visão. É um ângulo de visão bem legal mesmo. Bem aceitável. Então, como eu falei, uma tela de resolução HD de 720 por 1280 pixels. O que é interessante em uma tela HD é que fica menos pixels, tá? Você consegue ver menos pixels. A não ser que eu observa bem próximo mesmo. Na câmera aqui é mais ruim. Porém, é uma resolução agradável. Com a tela HD, possibilita você ver vídeos no YouTube online em resolução HD. Se não fosse HD, você não poderia ver. É claro, se estiver no aparelho, o vídeo ele roda até Full HD. Pois a câmera dele grava em Full HD. Saindo da tela, pessoal, como vocês podem ver, ó. A usabilidade é bem modificado aqui. O Android dele tem um Android 4.4.2 e será também atualizado. Porém, provavelmente, irá demorar um pouco, pois ele é muito modificado pela ASUS. Essa interface aqui, ZenUI, é muito bacana. Tem muitos aplicativos legais que vêm nele. Ele não vem limpo, igual o Android mais puro. Vem algumas modificações. Vem bem modificado mesmo, ó. Temos aqui algumas classificações que você pode classificar. Configurações. Aqui, ó, você pode personalizar, deixar apenas os frequentes, os baixados. Então, é bem bacana. Ele é bastante fluido, ó. Muito fluido mesmo, a usabilidade dele. Bem bacana. Bom, pessoal, em momento algum ele travou, tá? Irei abrir aqui o AnTuTu. Ele consta aí com um processador, como eu falei, dual-cord, 1.6 GHz. Aqui é o AnTuTu. Ele já modificou as posições, ó. Ele marcou aqui 23.502 pontos. É uma pontuação bem considerável, por ser aí um aparelho com preço, um ótimo custo-benefício. Aqui, sobre informações do aparelho. Como eu falei, em nenhum momento ele travou, pois ele consta aí com 2 GB de memória RAM. Então, é bastante memória mesmo. Asus, tudo, ó. Modelo. A memória, como vocês podem ver, ó. É 2 GB de memória RAM. Ainda tem mais de 1 GB livre. Ele é de 8 GB, porém, vem disponível, ó. 4,92 GB. Eu, basicamente, já enchi ele. Ele não transfere aplicativos para o cartão de memória. Apenas uma pequena parte vai para o cartão de memória, mesmo tendo a função interna aí de você escolher, enviar tudo para o cartão de memória. Mesmo assim, não vai. Aqui. A frequência com que ele permanece, tá? Vocês viram lá. É em 800 MHz. O que faz drenar bastante a bateria, tá? Irei falar mais pra frente sobre a bateria. Aqui é um processamento, ó. Frequência, está os dois sendo utilizados. Ah, eu esqueci de falar. A densidade da tela é uma densidade de 294 ppi, tá? Esse aqui, 320, é bug do AnTuTu. Temperatura. A porcentagem da bateria. Peso. Suporta aí alguns sensores. Bom, sai daqui. Eu irei abrir aqui o BIA 3, que é o Brother in Arms 3. Esse jogo aqui foi recém-lançado aí para a plataforma Android. E eu já modifiquei o gráfico aqui, coloquei no máximo e rodou muito bem nesse aparelho. Bom, irei aqui na fase 2. Bom, lembrando que eu não irei jogar muito, tá? Para que o vídeo não fique tão longo. Somente aí um pouquinho para vocês verem que roda muito bem. Então, qualquer jogo que ele é compatível, ele irá rodar. Todos os jogos que eu rodei, testei nele, ele rodou. Já coloquei alguns outros. O Asphalt 8 e retirei, pois a memória interna é um pouco reduzida. Então, não tem como eu colocar muitas. Então, como vocês podem ver, é uma parte gráfica muito bacana. Pronto, irei sair aqui. Bom, outro jogo aqui que eu irei rodar é o Real Racing 3, que são jogos mais pesados. No caso, o Real Racing 3 rodou na resolução máxima. Não apareceu aí os retrovisores do carro do gado branco, tá? Ficou mostrando a pista. Então, como vocês podem ver, a resolução aqui está no máximo. Os retrovisores ali mostram a pista, tá? Então, tem bastante detalhes, bem realístico mesmo. Os gráficos da hora. Bom, irei desistir aqui para não ficar um vídeo tão longo. Vou fechar aqui. Bom, pessoal, aplicativos mais simples rodam todos, tá bom? Todos mesmos. Redes sociais. Um pesado aqui com gráficos. Excelente esse aqui. Luta de campeões, ó. Bom, esse erro aqui está mostrando que o aparelho está com pouco espaço interno. Então, está pedindo para que eu retire algumas coisas. Irei sacrificar aqui. Irei sacrificar... O Real Racing 3, pois a gente já testou ele mesmo. Ok. Ok. Então, vamos aqui agora. Agora sim. Bom, pessoal. Pirem na potência gráfica desse jogo. É bem bacana mesmo. Olhem o poder gráfico desse jogo, ó. Muito rápido também. Veloz. Não trava, ó. Roda perfeitamente. Se você não baixou, baixe aí que o jogo é excelente. Vou sair aqui. Bom, como vocês viram, a parte de game, qualquer jogo que seja compatível com ele, ele irá rodar. Porém, é como eu falei, o espaçamento interno não é um dos melhores nessa versão aqui de 8 GB. Vou mostrar aqui. Então, está aqui, ó. Tem um cartão SD, no caso, de 4 GB. Bom, armazenamento interno, peca um pouco. Porém, pelo preço, pessoal, é muito bacana esse aparelho. É um dos melhores custos-benefício. Como vocês podem ver aqui, ó. Está no cartão SD, mover para o interno ou no SD. No caso aqui, está no cartão SD. Está calculando aqui, ó. No cartão SD, tem apenas 102 MB, ó. De 641 MB. Então, é muito pouco que a Liga dos Campeões também, ele tem 553 MB e tem apenas 68 MB no cartão. Bom, rodando aqui, pessoal, ó. Está utilizando 874 MB de memória RAM e ainda restam aqui, ó. Mais de 1 GB de memória RAM. Então, o consumo de memória RAM é bem bacana. Bom, a parte de bateria, muitos me perguntaram se é boa ou se realmente é ruim. Bom, poderia ser um pouco melhor. Pelo fato dele sempre ficar aí em 800 MHz, drena bastante a bateria. Três vezes ele já deu, ficou bastante quente. Mesmo eu não utilizando, pois eu não tinha vindo aqui e fechado os aplicativos. Ele consumiu mais bateria. Basicamente, foi muito rápido que acabou a bateria. Ele conseguiu aí quatro horas no uso mais intenso. E um pouco mais de um dia no uso bem moderado mesmo. Então, assim, em bateria ele picou um pouco. Poderia ter aí um melhor gerenciamento de bateria ou uma bateria mais potente. Pelo seu consumo, a bateria se tornou pouca. Economizador de bateria, ó. Está no modo ultra econômico. E você pode personalizar também, ó. Aqui ele poderá desativar. Porém, esse econômico aqui de bateria não modifica muito, quase nada, tá? Bom, aqui nós temos o modo fácil, ó. Ele irá modificar a interface, deixando aplicativos as miniaturas lá, os atalhos bem grandes, como vocês podem ver aqui. Não irei ativar. Temos aqui configurações personalizadas, ó. Formato da captura da tela. O modo luva, ó, está ativado, como eu já falei. O modo capa, com aquela capa que protege a frente. Então, você pode ativar também. Aqui as configurações de instalação de aplicativos, ó, preferencialmente no externo, tá? Que seria no cartão SD, porém, não é funcional, como eu já falei. Temos o bloqueio da tela aqui. Vários bloqueios, que no caso eu escolhi o padrão. Temos aqui o nenhum, deslizar, padrão, pin e senha. Não temos o desbloqueio facial. Aqui nós temos um atalho aqui para atualização de aplicativos, tá? Da ASUS. Como vocês podem ver, irão aparecer aqui os aplicativos da ASUS. Atualização do sistema, ainda não foi atualizado. Aqui temos também informações do aparelho, ó. Android 4.4.2. Bom, pessoal, voltando aqui. Na tela aqui também, pessoal, nós temos aí o brilho no máximo, ó. Como vocês podem ver, aqui a câmera estrova um pouco. Porém, eu gosto de deixar em 50%. Tem girar a tela, espera, ó. Nunca com intervalo. E é isso, tá? Esse nunca, ele irá permanecer com a tela ligada. Temos aqui o LED, que você pode decidir se ele irá piscar em notificações ou não. Tá o tamanho da fonte, ó. Plano de fundo. Você pode escolher da tela de bloqueio da galeria, ó. Ambos ou você pode escolher uma própria para o desbloqueio. Eu escolhi essa. E temos também o modo leitura aqui, ó, nessa tela. Como vocês viram, ele ficou mais amarelado. E aqui um pouco menos amarelado, só que mais amarelado. E aqui mais amarelado. E aqui desligado, irá ficar com a tela mais branca. Então, isso é bom para não cansar muito a vista aí, para quem gosta de ler. Atalhos, ó. Como vocês podem ver, arrastando desse lado direito, irá aparecer esse monte de atalhos aqui, ó. Então, é bem intuitivo. Temos aqui esse limpador de memória RAM, ó. É bem legal mesmo. E arrastando desse outro lado, irá ficar, ó, as notificações. Certo? Ó. Bom, irei navegar aqui pela rede Wi-Fi. Vamos aqui. Bom, aqui também já irei falar sobre o teclado, ó. Como vocês podem ver, o diferencial aqui é que tem uma coluna apenas de numerais, ó, em cima. Isso é bem legal e útil também, pois não necessita você ficar clicando aqui para modificar, para virar número. Ou ficar pressionado, ó. Mesmo assim, caso queira, poderá baixar outro aplicativo para digitação. Tecnoanálise. Bom, Tecnoanálise, que agora é o nome aí do meu canal, ainda não está familiarizado aqui, ó. Irei abrir aqui, pessoal, pelo aplicativo do YouTube, para vocês verem. Bom, aqui é o meu canal, ó. Como vocês podem ver, tem vários vídeos. Temos aí o Unbox do Zenfone, que deu bastante trabalho para fazer esse vídeo. Aí, ó, ele pode ser executado vídeos do YouTube até resolução HD. Então, como vocês viram, bem bacana. Resolução HD é bom para navegar, não engasga nas páginas, pois tem bastante memória RAM. Bastante fluido também, multitarefa, ó. Então, pessoal, é um ótimo custo-benefício. Fica a critério se você gosta aí do design, da marca ou se gostou mais de outro aparelho. A parte de mensagens aqui, ó, como vocês podem ver, é bem legal. Já falei desse teclado aí com essa coluna de numerais. Então, aqui você tem algumas configurações. Aqui você pode adicionar algum assunto, tá? Ó, adicionar Smiley, inserir um modelo de texto, configurações. Aqui você pode anexar alguma foto, vídeos, tá? Como vocês podem ver, áudio. Aqui, as ligações, como vocês podem ver, é um teclado mais simbólico, sem muito chamativo. Porém, também é legal, não é muito grande. Os números também não é tão pequeno. O legal aqui é que você pode gravar as ligações, ó. É um áudio até agradável, não é tão baixo, como vocês viram aí. Esse número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. Então, aqui é os numerais, ó, como vocês podem ver. Bom, aqui a gravação que a gente já acabou de gravar, ó, fica sempre... Então não existe. Gravada aqui, fica arquivada. Isso é útil aí, pois, dependendo aí da circunstância, ó, você poderá gravar a ligação. Bom, pessoal, a câmera desse aparelho, ó. Bom, ele é rico em modos de cenas, como vocês podem ver, ó. Automático, retrocesso aqui. No caso, ele já está tirando foto, ó, mesmo sem apertar. Então, aqui você pode tirar dois segundos antes e dois segundos, aliás, um segundo pra frente, ó. Dois segundos antes de tirar tudo. E aqui, a hora que a gente apertou e tudo mais. Então, é bem intuitivo aí, pra quem gosta de brincar com esses modos de cena. A maioria deixa no automático. Temos o HDR, o panorama, o modo de cena noturno. E aqui, o de pouca luz, que é o destaque. Selfie, embelezamento. O selfie aqui, ele detecta seu rosto automaticamente e dispara a foto. Temos aqui a profundidade de campo, tá? Ele é bom pra fotos de flores, que ele irá focar apenas a frente e desfocar o fundo, que ele tira duas fotos. Modo miniatura, remoção de pessoas, sorriso e animação ali em GIF. Esse modo aqui, ó, irá aparecer. Sempre que tiver com a luz baixa, você clicando, irá aparecer essa corujinha. Então, ó, ela é foco de toque. Bem legal mesmo. Voltando aqui no automático. Aqui no modo de gravação, nós temos o automático, miniatura, passagem de tempo e o realce, tá? Também grava aqui em pouca luminosidade. É claro, não é tão útil, igual ao da foto. Fica um pouco mais de granulado. A foto também fica bastante menor. Temos aqui o automático. Ficando pressionado aqui, você tira múltiplas fotos, ó. Ele é muito rápido também pra processar. Aqui você pode selecionar a foto que ficou melhor, o top 5, tá? Ou selecionar tudo e guardar. São 16 fotos. Irei excluir aqui. Temos aqui as configurações, ó. Bastante configurações, ó. Qualidade da foto. Fina, padrão. Aqui da filmagem. Bom, a qualidade da filmagem, ele filma até Full HD aqui, ó. São esses os tamanhos. HD. Entre HD e Full HD. HD e TV. Estabilização. Algumas configurações básicas aqui. No caso de filmagem, pessoal, eu notei, ó. Que parece que cai os quadros por segundos. Na captação, parece que o aparelho sente um peso bastante nas gravações. Porém, é bem legal. Você pode também tirar fotos mesmo gravando, ó. E refocar clicando na tela. Isso é uma mão na roda. Muito bacana mesmo. Bom, irei passar umas fotos aí pra vocês verem. A câmera frontal também é uma câmera de 2 megapixels, tá? Entre o padrão mesmo de câmeras de 2 megapixels. Com alguns efeitos, tá? Você pode colocar também. A filmagem também. Menos aí o modo de pouca luz. Espero que vocês tenham aí uma noção da qualidade. Pois no vídeo sempre é um pouco mais ruim. Um pouco mais ruim. Obrigado. Ela é autofoco, você pode tocar para focar, mesmo já gravando. Quando ele foi lançado, ele foi lançado com um preço um pouco mais camarada, tá? Poderia encontrar até por R$ 499,00, que foi o preço de lançamento aí em promoções, tá? Já eram poucas unidades e o preço normal dele varia aí de R$ 599,00, R$ 699,00. Então, é um preço bem considerável. Fica a critério aí de você escolher. Ele realmente é mais potente que o Moto G. Só que o Moto G, ele é mais compacto. Achei que tem uma tela um pouco mais brilhosa. Em termos de processamento, câmera, ele é melhor que o Moto G. A bateria quase fica em pátio com o Moto G, mas o Moto G ainda é um pouco melhor na bateria. Muito pouco, nós estamos falando aí de questão de uma hora, meia hora a mais do que é esse. Então, deixem comentários aí o que achou do vídeo. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Esse é um aparelho que não travou, tá um preço bom. Eu recomendaria sim esse produto, mas antes de você comprar, pesquise bastante sobre ele. Vejam comparativos sobre o que você está em dúvida, tá? Para que você tenha aí uma compra consciente e que goste do aparelho. Pois, aqui é a minha opinião, embasada aí no que eu testei ele, no que eu vi, no que eu tirei, no meu uso. E também em algumas pesquisas que eu também fiz na internet, para saber um pouco mais sobre ele. E o que está pegando mais, que é realmente a bateria. Mas, se você comparar ele com alguns tops, a bateria de alguns tops em miliampere é muito mais superior. Só que como tem um processador muito mais potente, uma tela com uma resolução muito maior, a bateria fica igual a esse mesmo. Só que, é claro, há alguns tops que são mais voltados em bateria, que é excelente. Bom, pessoal, então é isso aí. Se ficou dúvida, deixe em comentários. Feliz Ano Novo. Que 2015 seja um ano muito proveitoso, muito bom para nós todos. E é isso aí. Clique em gostei, compartilhe o vídeo e adicione nos favoritos. Valeu!